Sexto vídeo Não, não é episódio anterior Não, não é episódio anterior Quando eu fiz É episódio anterior, caralho Oi pessoal Também já volto uma vez De plantas e velhos zumbis No episódio anteriormente Que deu custo apenas 4 minutinhos Deu alguma coisa Então vamos continuando Deu alguma coisa 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 O Zambi está lá O Zambi burrelizante O Zambi burrelizante Falso Deutreza Zambi Deutreza Zambi Osama planil 15 Asta o bairro vira gente ele custa a 200 sóis E aí E aí E aí não foram não foi de fora a do o gol eu sou difícil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.